Salve rapaziada! E a receita de hoje é um peito de frango na parreja. Bora lá que hoje é dia de sábado na Brasa! E pra fazer esse peito de frango na parreja, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Presunto cozido, queijo mussarela, bacon, malaranja, o peito de frango, mel e um pouquinho de páprica. Pra começar, nós vamos pegar o peito de frango, vamos ele abrir ao meio. Todas as peças, depois nós vamos jogar com o martelo em cima aqui e dar uma batida pra esticar bem ele. Então nós vamos pegar esse papel aqui e passar por cima, o sussufilme. Aí nós vamos... A gente acabou de bater aqui, então eu só vou tirar agora o sussufilme, né? E a gente bateu o frango com o martelo pra ele espalhar, né? Pra ele ficar mais fino, ó. Era um peito, ele era bem grosso, agora ele ficou bem fininho. Eu vou separar aqui. E agora nós vamos preparar o tempero dele. Enquanto isso, ele vai ficar aqui descansando. E pra fazer o tempero do nosso frango na parreja, nós vamos usar essa laranja aqui. Primeiro nós vamos cortar ela. Corta bem no meio dela, que nós vamos usar depois essa laranja. E já vamos botar ela na parreja. Uma panela aqui. É, alguma coisa que ela tá em cima do panela. E dá pra não queimar muito, não tá muito quente. Se tiver com calor muito alto, a gente... Vamos usar todo o suco dessa laranja aqui. Depois de espremer a laranja aqui na panela, a gente já tá com o nosso firebox aceso. Cuidar pra temperatura não tá muito alta. E a gente vai botar aqui agora pra esquentar essa laranja. E aí nós vamos adicionar um pouquinho de páprica e mel. Enquanto o nosso molho tá aquecendo, a gente vai pegar aqui o insufilmo, vai passar por cima da tábua. E aí vai pegar esse peito de frango e vai colocá-lo todinho aqui. Bom, e o molho ele tá pronto quando ele começou a ferver aqui, ó. Agora a gente vai levar... Vamos levar, pegar um pincelzinho. Passamos o nosso tempero, agora nós vamos pegar o presunto, vamos alargar em cima. E depois nós vamos pegar o queijo mozzarela também e largar aqui por cima de todo o nosso peito de frango. Finalizando aqui, colocamos o presunto e o queijo, a gente vai pegar uma colher de palo aqui e vai botar no meio pra nós enrolar esse nosso peito de frango. E aí você vai tirando aqui, ó, vai enrolando e vai tirando o insufilmo, né? Então a gente finalizou de enrolar aqui. Tem que tentar deixar ele o mais firme possível. E aí nós vamos começar a entrar com as fatias de bacon agora em cima de todo ele. E aí pra firmar, né, a gente vai agora prender com uns palitos aqui, palitos de dentro mesmo. Vamos prender aqui em todo ele pra fixar o bacon. Quanto maior o pedaço de bacon, melhor pra fixar. Aqui nós temos um bacon um pouquinho curto, né? Então a gente vai prender ele em todo o peito de frango aqui. E agora a gente vai dar um acabamento, a gente vai botar a laranja aqui nas duas pontas. E vai inclusive ajudar a fixar o nosso peito de frango. E agora aqui tá pronto, então. Já finalizamos a nossa peça. Vamos puxar o braseiro pra parriga e meter essa peça no corpo. Tá aqui nossa peça agora. Vamos levar pra parriga e deixar ela assar. Quando é necessário a gente vai mudando um tombo nele, né? Enquanto tá assando aqui a gente tem uma... Pode pegar o molho, né? Mantendo sempre ele aquecido. E vamos pincelando aqui. Pra dar um gostinho legal aí. O nosso assado. Já tá finalizando o assado. Vamos tirar aqui a peça da parriga. E ver se a gente chegou no ponto que a gente queria, né? Vamos tirar aqui. Coisa linda, hein? E água na boca. Agora aqui a gente vai tirar. Vamos fazer um corte aqui no meio. Pra ver. Que coisa delícia. Pra finalizar aqui então a gente tá botando mais um pouquinho de... Daquele molho que a gente fez, o tempero. Pra... Depois nós servir isso aqui. Bom, mais ou menos aí uma hora e meia de fogo baixo. A gente manteve uma temperatura legal aí pra não queimar o bacon. A gente finalizou nosso frango na parrente e ficou simplesmente sensacional. Esse aí, rapaziada. Semana que vem tem mais dica, hein? É sábado na Brasa. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.